Primeiro dia de desfile da Escola de Samba aqui em São Paulo e o SBT mostra os artistas nos bastidores do SBT Folia. Quem disse que jornalista também não curte o Carnaval? Olha só, é um desfile tão bonito e a gente sempre trabalha durante o Carnaval. Quando tem uma folguinha, é irresistível, né? O que é? Está aqui, pertinho. É maravilhoso, né? Muito gostoso. Eu acho que todo mundo tem que uma vez, pelo menos, desfilar, né? Acho que tem que sentir essa sensação que é passar pelo sambódromo. É muito gostoso, é uma festa muito tradicional do brasileiro e eu, mesmo sendo roqueiro, não aprecio a festa. Chama outra, volta até que eu vou enlouquecer, delirar, chaco de prazer. Fantástico, né? Cada ano melhor. Esse ano, mais uma vez, né? Eu tive a alegria de sair na Mancha pelo sexto ano e homenageando o Palmeiras. Então, estou em casa, cada vez mais em casa no Carnaval. Onde que vem essa ligação tão forte com a escola? Ah, na verdade, grandes amigos que são da Mancha. O fato também de ser palmeirense, claro que ajudou no início. Mas hoje em dia eu separo muito time de futebol de escola. Pra mim, a escola de Sama Mancha, o verde, tem nada a ver com palmeiras. Se eu criar uma novidade no Carnaval, duas que são irmãs, serem rainhas de bateria. Da mesma escola? Olha, olha, eu só aceitaria ser rainha de uma gremiação ou desfilar a bateria de uma gremiação, a escola da Gaviões, que é a escola do meu coração. Olha, por mim está aprovadíssima, desfilaria junto com ela numa boa. Eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Como que é estar aqui e sentir essa emoção do Carnaval? Todo ano uma emoção que se renova, porque todo ano é um tema diferente, então é muito gostoso. Vocês, sambão. Tenta, né? A gente tenta um pouquinho, né? Como que é o sambinho no pé? Ah, é assim, ó. Você já desfilarou em alguma escola? Já, no Rio Grande Rio, mas como eu estou morando em São Paulo agora, eu estou tentando achar uma escola de coração aqui. E hoje no desfile, quem sabe, eu acho uma. Mas, ou seja, não encontrou ainda. Não, uma escola não. Mas encontrou a volta com a Suzana Vieira. Ah, chegamos onde você queria, né? Ah. E aí, como que está sendo essa volta com ela? Cara, eu acho que a gente, como eu posso explicar pra você, a gente conhece a mulher quando a gente se separa dela, né? É? Ela leva tudo da gente, o carro, a casa, tal. Então a gente se separou, ela não me levou nada. É mesmo? Nem o dela. Então a gente descobriu que a gente se ama e é isso. Sabe o que é engraçado de tudo isso? É que as pessoas maldosas procuram esse tipo de coisa pra falar. Tipo, ah, ele está namorando com ela porque quer conseguir um papel em uma novela ou no teatro. Fala muito isso com você? Cara, rola, mas pode falar? E daí? Eu tenho um amigo meu que a mãe dele escreve novelas. O cara, tipo, ele não foi ser consultor, nem advogado. Cara, minha mãe escreve novela, você é ator. Se eu fosse autor e diretor, eu ia colocar meu filho, minha família. E se a Suzana puder me colocar numa novela, óbvio que eu vou, entendeu? Então é isso, bro. Qual foi a situação mais bizarra ou inesquecível de carnaval? Ah, eu já quebrei o salto já na avenida. É bem complicado quebrar o salto porque eu tive que aguentar o restante da avenida aí só na pontinha do pé mesmo. E uma coisa meio engraçada é que eu estava dando uma entrevista, nem lembro que emissora que era, e os caras da minha banda, do CBR22, não sabiam o que eu ia tocar. E aí eles viram na TV, pegaram de surpresa, falaram, meu, o que o Japinha está fantasiado de balete? Com aquela roupa. Começaram a dar risada, começaram a mandar mensagem. Antigamente tinha aqueles bailes, só mulherada bonita, só umas gostosas, negócio. Aí tinha uns amigos meus que falaram, vamos para o Rio, vamos para o Rio, vamos para o Rio. Chegamos lá, não tinha aquela mulherada naquele baile que falava que tinha. E aí meu amigo tinha tomado várias, né? Aí ele começou a ir atrás de umas minas que eu comecei a achar esquisitas, sabe? As minas que falaram assim, eu acho que essas mulheres não são mulheres, né? E ele, não, ó, é mó bonita, mó gostosa, negócio. Aí era a Traveca. Nossa, rapaz. E ele beijou a toda. Não, acredito. E ele não sabia o que se tratava, né? Ele, ô, meu, você viu a gostosa que eu peguei? Eu falei, ô, gostoso que você pegou. E eu quero saber, você tem samba no pé? Meu, eu tenho frieira no pé, né? É a única coisa que eu tenho, meu, pô. Tem frieira no pé, mas samba é difícil, mano. Eu quero ver, você sambando, vai. Não, não, não. Sambando. Se eu tocar um bom samba, se eu tivesse instrumento aqui, eu sabia tocar, mas dançar, né? Nada, nem um arrisco, um passinho? Eu sei dançar assim, ó. E Simone Sampaio, que terminou o desfile agora da Dragões. E olha só a fantasia dela. Gira, gira, gira. Olha isso, tem que mostrar. Tem que mostrar. Olha o dragão, detalhe. Olha que fofo. O livro reduziu, e o mundo todo sofreu. Quem tem? Eu quero tudo que eu possa imaginar. Como ela tem 20 anos de carnaval, com certeza tem alguma história interessante pra contar de carnaval. Por exemplo, eu já teve um ano, acho que foi 99, que eu passei a avenida toda descalço, só com a parte de cima, e ficou tipo um estrazinho no pé, e eu passei. E quando chegou lá no final, era tipo um boizinho ralado, sabe? Olha. Mas assim, a felicidade, a emoção é tanta que você não percebe. Aí depois que tudo passa, é que a gente entende o que está acontecendo ali. Estamos correndo agora. Cíntia Santos. Menina, que que é isso? Não teve jeito, ó, pra gente entrar, credenciado tudo, pra poder pegar esse momento muito especial, que é a entrada na avenida, o grande dia chegou. Chegou. Chegou o grande dia. Tô nervosa. Tá nervosa? Tô, mas chegou, né? Então daqui a pouco a gente já... Tô nervosa, mas daqui a pouco vem aquele banho de alegria na gente, tudo acontece. Estou de alegria no seu coração, Eterna aliança, Brasil e Japão, Boa águia e vai buscar o sonho, o sonho de ser campeão. Eu já tô vendo que tem pouca roupa. Tem pouca roupa, né? Olha isso. Mas só lá na avenida. Dá pra mostrar um pouquinho embaixo? Mostra pra aqui. Olha só. Peraí, isso aí é ouro? Oro puro. Oro puro. Banhado. Eu fiquei sabendo que essa fantasia ficou em torno de 120 mil reais. Sim, mas tem mais pedaço dela pra ali, ó. Tem mais pedaço? Tem. O que é isso aqui? Olha aqui, minhas asas. Ela vende com asas. Deusa do sol. A escola Nenê de Vila Matilde estava ansiosa. A espera de sua rainha de bateria. E com exclusividade mostramos agora ela vestindo a fantasia em plena avenida. Lívia Andrade aqui se preparando nesse exato momento pra poder entrar os outros grupos preparativos aqui. Lívia! Meu Deus, pra variar sempre acontece alguma coisa. Tem que abrir, abrir, abrir. O que acabou atrasando, Lívia? As pessoas vão parando, a gente no caminho. Fica complicado de chegar até aqui. Pede pra tirar foto, aí a cabeça sai. Tem que correr. Momento de excessivo. Antes de entrar na avenida não é fácil. Tem que ter concentração. Você viu aí a entrevista rapidinha que a gente fez com a Lívia Andrade. Ela que estava um pouco indisposta, né? Devido a correria pra tentar chegar no horário. Aqui todo mundo tava esperando ela. E ela ainda com a fantasia incompleta. Chegou a colocar aqui na avenida mesmo pra poder entrar em sambar. Mas deu tudo certo no final, né? Filho do desfile e ficamos na cola dela para saber. Menina, você quase passou mal ali. Quase passei mal. Cheguei em cima da hora, aos 45 do segundo tempo. Mas o lema é o seguinte, tá tudo errado, mas no final dá certo, entendeu? Mas o que que era? A pressão abaixou? Não, o que acontece é que chegando pra concentração da escola, muita gente me parou no meio do caminho. E aí me puxaram pra tirar foto, saiu a cabeça. Saiu o posteiro, eu tive que correr porque a escola já tava entrando. Então é um momento bem tenso. Eu tenho que chegar na hora, eu não posso chegar atrasada jamais. Graças a Deus é tudo certo. Ó, tô suando pra caramba. Ficando nem molhar pro suor, né? O último carro está passando. A emoção é sempre grande. Olha o pessoal da velha guarda da escola, a coisa mais linda do mundo. É bem saiu, eu quero estar em cima. E a gente termina por aqui com o primeiro dia do carnaval. Aqui diretamente no Sambadro do Maíbi. É com você, Neira! E a gente termina por aqui com o primeiro dia do carnaval. E a gente termina por aqui com o primeiro dia do carnaval.